É, o Rezende agora se mandando pro ataque, olha o chute de fora da área! Quem domina agora é o Gabriel, livre, dentro da área, girou pra fazer a batida, furou! O Nunes pegou mal na bola! Olha aí a aula do contra-ataque, puxando, dois jogadores dentro da área! Sobra de bola pro Rezende ainda, lance do Gabriel, bela finta do Gabriel Justino, cortando pra dentro com espaço! Ali o Gabriel Justino também, ainda pra fazer o domingo, abrindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!